É burrice, você reage. Não faça isso. Foi burrice que eu fiz, tá? Eu acho foda que vocês gravam fora de casa, meu nome, e da rua e foda-se. Foda-se. Não, você nem... Toda vez é um caos. A gente luta. E eu gravo só. A gente já teve arma contra a nossa cabeça. A gente já teve quase brilho. Tá aí uma história que a gente quer foda-se. Conta aí, conta aí agora, pô. Olha esse dia, velho. Começa com... Não, se liga. Olha o contexto. Um dia antes do meu casamento. Literalmente. Literalmente. A gente, mano, falta essa cena aqui do vídeo. Vamos gravar em tal lugar onde eu morava. Vamos gravar. Aí a cena é... Também a gente é filha da puta, né? A cena era eu pendurado em cima do carro com o drone gravando. Com o drone subindo e seguindo a gente de carro. Dirigindo e o... Caraca, mano. Tu que tava pilotando o drone e o carro. Eu tava dirigindo o carro, ajudando o Pipa a pilotar, que ele não sabe pilotar o drone direito. Aliás, ele fica com medo. Ele sabe. O Pipo, você é safado. Ele sabe. Você é safado. Eu não sei o que é isso, cara. Ele só tinha que ir embora. Ele era pendurado no carro. De boa, pendurado no carro. E tipo, o problema é que se ele não gosta da cena, a gente tem que voltar tudo. Ele pendurado, ele tem que descer e olhar. Então, mas a treta foi antes disso, até. Essa era a ideia, né? Aí a gente parou no lugar, eu saí do carro. Pô, botei o drone no chão. Aí subiu. Mano, subiu o drone, abriu a porta de uma casa aleatória. O cara com arma, assim. Bem assim. No. Que é isso aí? É um drone, mano. Aí ele... É uma arma? É o que uma arma, mano? É um drone. Quase falo isso aí que é uma arma. Quase falo isso aí que é uma arma. Não, é um drone. Aí ele... Pra que você tá subindo isso aqui? Eu não, mano. Eu faço canal no YouTube e tal. Você mora aqui? Eu não, eu moro aqui. Eu nem morava mais, mas eu morei. Tipo, literalmente. Eu morava lá três meses antes, tá ligado? Pode crer. Tipo, eu gravava naquela rua sempre. Aquele cara que não morava lá, que safado. Tô ligado, sacana. Tô ligado, sacana, porra. Aí o cara lá falando um monte assim com a arma. Aí só vi Guilherme saindo do carro. Baixa essa arma aí, maluca. O Guilherme, você vai tomar um tiro, mano. Já sei, né, irmão? Um dia antes do meu casamento, mano. O cara desarmado. Desarmado. Abaixa essa arma aí, tio. Qual foi, tio? Ele aí, mano. Você tá maluco? Ele não sabia. Você vê dois moleques no carro com o drone e aponta a arma. Aí o cara, não, que eu sou polícia. Ele, cadê o negócio de polícia? Provando que você é polícia. O cara começou a brigar. O cara começou a brigar. O cara começou a brigar. Eu me choque. Tu abordou o PM? Que isso, cara? Caraca, mano. Eu falei, irmão, vira aí. Deixa eu explicar de dentro do carro o que tava acontecendo. Tava eu e o Pipo aqui, né? Conversando. Porque o Neto tava testando o drone. Tava subindo ainda. Foi mal, eu fui pra longe. Eu tava testando. Aí, tava eu e o Pipo conversando. Saiu o maluco com a arma. Aí, eu e o Pipo, a gente já olhou. Aí, o Pipo é preto. E ele sempre faz essas piadas de preto. Ele fala, se fosse eu... Eu vou ser o primeiro a morrer. É verdade, é verdade. Aí, ele fica falando. O Pipo tá sério, Pipo. Tá sério. Mano, a gente até hoje tem que cagar. Se fosse ele naquela hora, o cara, mano, o cara podia fazer qualquer coisa, véi. O cara chegou lá e disse, pá. Aí, ele tava caro assim. E ele mesmo falou, se fosse eu... Ele tava caro assim, ó. Né? Aí, na hora que ele foi conversar com o Neto, ele, tipo, estendeu a mão e tava apontando pro carro, tá ligado? O negro tá aqui, arma. Ele tava conversando com o Neto, que loucura. Eu nem lembrava que ele ia apontar pro carro. O Pipo ou arma tá apontada pra nós. Aí, na hora que ele falou isso, eu vi e tinha um cano, assim. Imagina, esse cara dentro do carro, só vendo, assim. Esse cara não fez nada. Esse cara, literalmente, podia atirar sem querer matar a gente. Aí, eu saí do carro, puta um, já falei, ô, abaixa isso aí, tá doido, hein? Aí, eu acho que ele se surpreendeu. Ele não esperava, né? Desarmado. Mano, como, né? Ele pensou, ele pensou assim, esse cara deve tá armado. Esses malucos são bravos, mano. Esse cara é filho de legado, mano. Saiu doido. Pô, um dia antes do casamento, a gente puto, porque a gente tinha que gravar. A gente não queria tá ali, mano. A gente tava cansado. É que tinha anúncio no vídeo, né? Tinha que entregar. E aí, a gente tava puto, mano. E o cara ainda veio com essa. Eu sou ele, vai me dar um tiro, falei, tão demorando pra eu sair. Fiquei, tá saindo, mano. Qual foi, tipo? Isso, tudo isso antes da cena. E aí, depois que a gente fez, a gente andou um pouquinho pra frente e gravou a cena. Gravou a cena, no mesmo lugar. Em cima do carro. Cara, ele traumatizou, suando, tá ligado, bicho? Tô tremendo. E o cara lá no portão, bem assim, ó. Acho que ele entrou, sei lá, nem lembro, mano. Eu apaguei essa parte da minha mente. Eu fiquei traumatizado. Fiquei um pouquinho traumatizado. Caralho, mano. Eu, Editha, na cena, lembrando, caralho, tinha uma arma na minha cara. Cara, óbvio que eu tava com medo, tá ligado? Só que eu... É óbvio. A mão dele, qual foi, mano? Eu assim. Pô, mano, é porque, ó. Eu cresci na quebrada, né? Não sou otário, cresci na quebrada. Conheço os malucos, como é que age. É, mesmo sendo outra cidade, é o mesmo esquema. O maluco é o maluco em todo lugar. E meu pai é militar, então ele sempre me mandou um esquema, tá ligado? Lá em casa, óbvio, você não pode reagir. É burrice você reagir, não faça isso. Foi burrice que eu fiz, tá? Ele podia muito bem pegar a arma e dar um tiro na minha cara. E atirar no pipo. Eu falava, você tá maluco? Pá, teu amigo morreu. O cara tava aí, em teoria, eu já tinha resolvido. O cara que eu falei, não, canal de comédia tal, eu moro aqui na rua. Pô, foi mal, grava ali pra frente, se você quiser. Dando todo aquele papo de... Não, tá suave, mano. Tô ligado que é sua casa aqui, foi mal, tá na frente dela. Aí, Glenn, tá maluco, mano? Tipo, o cara que atletou, ele tá maluco. Aí, o cara, o quê? O cara já tava abaixando a arma. O cara já tava de boa, mano. Ele abaixou o lado errado, mano. Ele abaixou o lado errado, mano. Aí, ele fez assim, tá ligado? Traumatizante.